Música Queridos irmãos, queridos irmãos, bom dia! Hoje é domingo, estamos iniciando mais um dia na presença do Senhor, começando o nosso domingo com a escuta da Palavra de Deus. Hoje é 28 de julho e entramos no 17º domingo do tempo comum. E nada melhor do que começar o nosso dia vivendo a lexa divina, essa leitura orante. Você sentiu falta esses dias de ter o vídeo, mas eu espero que você tenha sido fiel diariamente com essa leitura da Palavra de Deus, deixando que ela trabalhe o nosso coração. A comunidade está colhendo os frutos ainda desse grande tempo forte de graça que a comunidade viveu, que foi o retiro da vida consagrada masculina e feminina, com todos os frutos que o Senhor nos permitiu de viver, desde as ordenações de aconais, de três irmãos da nossa comunidade, seminaristas, dois novos padres, Padre Filipe e Padre Bernardo. Também tivemos a grande alegria de ter primeiros votos, votos temporários, votos perpétuos, consagração na Ordem das Virgens. Foi um tempo de grandes graças e também compromissos na vida comunitária, os engajamentos dos nossos irmãos que deram esse passo, que se engajam com carisma e sementes do verbo. E você que teve a oportunidade de rezar, de acompanhar, você que foi padrinho, missionário, bem feitor, o nosso muito obrigado. E hoje é o dia que o Senhor fez para cada um de nós. É dia de agradecermos ao Senhor neste domingo. Domingo, dia da ressurreição, dia que o Senhor deseja também habitar em nosso coração. E por isso, a igreja nos oferece esse método, que é a leitura orante da Palavra de Deus, que é essa liturgia de arem comeu no mundo inteiro com toda a nossa igreja. E hoje a primeira leitura da nossa liturgia é retirada do segundo livro dos reis. Naqueles dias, veio também um homem de Bausa Liza, trazendo em seu alforje para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra. Eram vinte pães de cevada e trigo novo. E Eliseu disse, dá ao povo para que coma. Mas o seu servo respondeu-lhe, Como vou distribuir tão pouco para cem pessoas? Eliseu disse outra vez, Dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor, comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a Palavra do Senhor. Na primeira leitura de hoje, nós vemos aqui os vinte pães, que é trazido a Eliseu e que foi distribuído para alimentar cem pessoas. E assim aconteceu, que todos comeram e ficaram-se saciados. Isso nos faz lembrar, de fato, o Evangelho, quando Jesus vai fazer a multiplicação dos pães, que não só vai saciar toda aquela multidão, sem contar as mulheres, como ainda vai sobrar os cestos. E aqui as primícias que Eliseu recebeu são destinadas aos pobres, ao povo de Deus. Quando o alimento é partilhado, ninguém passa fome. Então, isso é a regra para cada um de nós. É quando a gente partilha, quando nós abrimos o nosso coração e vivemos, essa é a consequência, de fato, dessa partilha, dessa riqueza que o Senhor nos dá, de olhar para o outro, aquele que está ao nosso lado e não retém. Então, o que vai acontecer na leitura? O alimento vai se multiplicar quando todos estão dispostos a colaborar, né? E que ninguém fique privado daquilo que é fundamental. não só o alimento, mas desse milagre, dessa multiplicação de todos vão ficar saciados, vai dizer a palavra de Deus. Todos aqueles que comeram deste alimento ficaram saciados. O salmo de hoje é o salmo 144. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Todos os olhos, ó Senhor, e vós esperam, e vós lhe dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente, e saciai todo o ser vivo com fartura. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Então o salmo de hoje vai confirmar nessa leitura, saciai os vossos filhos, ó Senhor. E foi isso que foi vivido, né? Na primeira leitura hoje do Livro dos Reis, onde vai saciar todo aquele povo que estava com fome. E a gente vai perceber Eliseu fazendo, né, esse papel desse homem que vai distribuir o pão. E o salmo de hoje vai nos exortar a saciar os filhos. Não só o alimento material do pão, mas sobretudo o alimento espiritual da palavra de Deus. Então o convite hoje é saciarmos o nosso coração a nossa alma. O convite hoje do salmista é Abramos o nosso coração, a nossa alma tem sede de Deus. É um outro salmo que vai dizer a nossa alma tem sede dessa palavra, tem sede do amor, tem sede da misericórdia e do perdão. E hoje o salmista vai dizer que o Senhor sacia o seu povo e sobretudo daquele que o invoca. Aquele que invoca o Senhor, aquele que está perto e que o invoca lealmente. O Senhor, ele não só nos sacia, como ele é santo em toda obra que ele faz. Então aqui neste dia, peçamos ao Senhor a graça de alargarmos o nosso coração para que de fato sejamos saciados pelo pão da palavra, o pão da Eucaristia diariamente. A segunda leitura de hoje, ela é retirada da carta aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhar de acordo com a vocação que recebestes, com toda humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança a qual foste chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos e age por meio de todos, e permanece em todos. Então, a segunda leitura de hoje é um clamor, a leitura vai clamar aos cristãos que vivam essa unidade, como esse elemento essencial da comunidade do povo de Deus. A unidade é um elemento importante para vivermos, não só na comunidade cristã, na comunidade de vida, na nossa comunidade paroquial, mas na nossa comunidade familiar, dentro da nossa casa, do ambiente com as pessoas que estamos à nossa volta. E aí a leitura vai falar que ungidos pelo Espírito no batismo, nos tornamos um em Cristo. Ou seja, as dificuldades comunitárias, relacionais, elas devem ser enfrentadas juntos, como membros de uma mesma família. As nossas dificuldades de trabalho, de dentro de casa, numa vida comunitária. E aí, São Paulo vai propor os meios para alcançarmos essa unidade. Ele vai dizer, para isso é preciso humildade, mansidão, paciência e tolerância. Então, peçamos ao Senhor essas graças de sermos humildes, mansos, pacientes e tolerantes, para vivermos essa comunhão e essa unidade uns com os outros. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque via os sinais que ele operava, a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se, aí com seus discípulos. Estava próximo à Páscoa, à festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe, onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para Paulo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu, Nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse, Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, Fazer sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar. E lá se sentaram, aproximadamente cinco mil homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram doze cestos com as sobras dos cinco pães, deixadas pelos quais haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam, Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. O Evangelho de hoje vai reforçar a lição da primeira leitura, que quando se partilha e não se desperdiça, ocorre um milagre. E é bonito porque vai aqui ocorrer o milagre da multiplicação dos pães, onde todos vão ficar saciados e ainda vai sobrar, mas também o milagre da abertura do coração dos discípulos, que diante de todo aquele povo, diante da igreja, diante dos gritos de injustiça, somos, de fato, interpelados por essa atitude de Jesus. E aqui são propostas três atitudes fundamentais para superar o problema da fome. A partilha, a organização do povo e o não desperdício. Então, Jesus vai viver a partilha, vai organizar o povo sentado e vai recolher aquilo que foi desperdiçado. E essa relação é fundamental nesse discurso do pão da vida que a gente também encontra em João, no capítulo 6. Então, aqui o evangelista vai nos dar a entender que Jesus deseja celebrar a Páscoa com os seus, alimentando todo o povo. Então, que nesse dia tenhamos também esse coração aberto de partilha, de generosidade, sobretudo de organização dos bens, dos dons que o Senhor nos dá. Tenhamos um belo domingo reunido com a nossa família neste dia. Que Deus os abençoe. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.